Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje um pouquinho diferente, tá? A gente tem... Eu tenho ouvido comentários aí com relação a alguns setores e aí, eventualmente, um deles acaba ficando mais forte. Eu não vejo muita justificativa para aquilo. Aqui, no caso, o setor de construção civil, a gente tem visto bastante burburinho sobre o setor de construção civil, de que tem bolha, de que a inflação está pegando demais ou que juros vai acabar com o financiamento de... A subida de juros vai acabar com o financiamento imobiliário. E eu coloco em várias lives ali que não é bem essa questão, tá? E que a gente não vê isso claramente acontecendo. Acho que falta muita compreensão ali sobre o efeito da subida de juros, tá? Apesar do efeito... Apesar da subida de juros ser um pouco mais forte nesse momento, ainda está em níveis relativamente muito baixos, considerando o Brasil. Então, como eu disse, sempre comento nas lives, tá? Os dados mostrando justamente o oposto. A gente tem quebrado recordes aí de financiamento imobiliário consistentemente, tá? E aí a gente teve agora, recentemente, uma bateria de prévias operacionais que nos permite justamente dar uma olhada um pouquinho mais a fundo do que está acontecendo ali no setor, tá? De construção civil como um bloco. Não são todas ainda que deram prévia operacional, mas um número suficiente que eu acho que já é representativa ali do setor, tá? O que claramente mostraria tal tendência negativa comentada, caso fosse a realidade, tá? E como vocês podem imaginar, não é bem isso que acontece, não é bem isso que se demonstra pelos dados, tá? Antes de mais nada, a Lavi foi retirada dos dados porque o comportamento é completamente outlier, ela descasa das outras ali, tá? Acabaria afetando muito positivamente o resultado da coisa como um todo, tá? Então foi retirada, mas não é provavelmente prejudicial, ela não estava indo na direção contrária do que eu vou dizer aqui, do que a gente conclui aqui, tá? Ela estava indo justamente mais ainda naquela direção, mas acho que fica muito complicado a hora que ela entra nos dados visualizar os pontos que eu quero tocar aqui porque justamente ela está excessivamente muito positiva, tá? Lembrando que não tivemos ainda liberação do operacional financeiro, tá? O que faz toda a diferença do mundo, tá? O operacional aquecido, que é o que a gente vai ver aqui, venda, lançamento, velocidade sobre oferta, não necessariamente significa que o financeiro da operação vai bem, tá? O exemplo claro ali é a capacidade, por exemplo, de repasse do preço, que não aparece aqui, tá? É mais difícil ali para operações vinculadas à baixa renda, no caso da tenda, tá? E mais fácil para operações vinculadas à renda mais alta, no caso da Ezetec, Cirela e por aí vai, tá? O que a gente está vendo aqui é bom compreender, é só a dinâmica operacional do setor, que é justamente um dos pontos que comenta demais, que o setor está desacelerando e por aí vai, tá? Sem mais delongas, então, a gente começa justamente com o VSO das operações, tá? Que denota a estabilidade, o VSO, a venda sobre oferta, a velocidade de venda, tá? Isso visto em geral no setor, tá? Vale lembrar que nesses dados a gente tem tanto trimestral quanto anual misturado, porque algumas operações publicam ali o histórico anual do VSO dos últimos 12 meses, outras publicam simplesmente o trimestral, o ponto aqui não é propriamente o nível dessa velocidade de venda, né? O 23%, 53%, mas sim a avaliação de continuidade na operação, ou seja, de que tem algum nível de consistência nesse VSO trimestre a trimestre, tá? É relevante por quê? Porque entraves operacionais implicariam em reflexo aqui, tá? Vendas sobre oferta seriam afetadas negativamente, por exemplo, se a gente tivesse gargalo de dificuldade de desova desses imóveis que eu estou fazendo, tá? Ou teríamos menor oferta com menos lançamentos. Então, assim, a gente veria claramente um VSO mais estável se eu reduzisse consideravelmente a oferta, reduzindo os lançamentos, ou veria um VSO afetado negativamente, caso eu tivesse manutenção dos lançamentos e simplesmente tivesse com dificuldade de vender. E o que a gente vê aqui é justamente uma instabilidade, tá? O que mostra que esse daqui é um dos indicativos de que não tem nada de errado no setor nesse momento, tá? Vendo os lançamentos, a gente vê o quê? Que redução não é o caso, tá? Considerando o terceiro trimestre de 2020 como base, a gente tem os lançamentos aí como percentual desse terceiro trimestre de 2020. Então, eu pego o terceiro trimestre de 2020 e considero como 100%, e aí eu vejo os outros trimestres versus esse trimestre como 100x% ou menor, 90x, 80 e tantos por cento. Então, os outros trimestres estão representados como um percentual do terceiro trimestre para ter ali uma base e todo mundo poder começar junto e eu criar um comparativo, tá? A gente tem, então, aí trimestre a trimestre, o que denota crescimento ou estabilidade no setor, reforçando justamente aquela normalidade no setor demonstrada no Venda sobre Oferta, no VSO, tá? Com algumas exceções, exceção ali para a Even, tá? Que está com uma operação um pouquinho mais apertada, em geral, a gente vai ver isso também nas vendas, tá? E para plano em plano, nesse caso, e tenda, tá? Que são vinculadas a baixa renda e que pode ter isso justamente como motivação para esses níveis um pouco mais baixos de lançamento, a dificuldade de repasse do preço faz com que você tenha menos intuito para continuar produzindo e produzindo e entregando imóvel, dado que a dificuldade de venda pode ser um fator depois com repasse do preço e eu não quero justamente trabalhar com a margem muito apertada, o que pode estar causando uma redução dos lançamentos nesses dois casos, tá? Como último ponto, tá? Dado que a gente tem os lançamentos aumentando, casado com o VSO estável, a gente espera vendas saudáveis, tá? Avaliado da mesma forma como o percentual do terceiro trimestre, dos números do terceiro trimestre de 2020, a gente vê o quê? Níveis mais altos de vendas para praticamente todas as operações. Com exceção da Cirela, que vem de uma base consideravelmente forte, não preocupa, tá? A gente inclui também aí a Melnick, que tem uma operação que trimestralmente oscila consideravelmente, você pode ver que ela tem ali uma volatilidade considerável nesse operacional, tá? É uma operação que é muito melhor vista anualmente e a Iven, que como tinha sido explicado antes, é uma operação que está um delta mais pressionado nesse momento. Mas o setor como um todo, e é esse o ponto que a gente tem que ver, porque o questionamento aqui é justamente com relação à questão setorial, tá? A gente vê que está indo bem positivo, com um movimento bem mais positivo do que estava no terceiro trimestre de 2020. O lado empírico do setor contradiz, então, essa visão negativa, pelo menos no que tange operacional, tá? O que não se vê refletido no preço. Que mesmo com a evolução demonstrada, tanto em venda quanto no lançamento, com uma manutenção da velocidade sobre oferta, tem descontos aí, como a gente pode ver na tela, acima dos 25%. Essa barra aí representa 100%, e esse 100% seria o preço no terceiro trimestre de 2020, e a barra azul justamente mostra ali o quão é o percentual de representatividade do preço hoje versus o preço do terceiro trimestre de 2020. Então, a gente vê ali que descontos de um quarto, às vezes até um terço, versus aquele período no começo de janeiro, tá? Então, assim, que era justamente a informação que a gente tinha naquele período, era justamente o resultado do terceiro trimestre de 2020, por isso esse comparativo. Partindo disso, então, eu acho que vale uma avaliação do financeiro das operações. Quem estiver interessado em alocar nesse tipo de operação, vale uma avaliação do financeiro. Por quê? Porque o fato de operacionalmente estar girando não quer dizer que eu não tenha efeitos negativos, por exemplo, em margem bruta, com dificuldade de repasse de preço, do custo de matéria-prima para o preço dos apartamentos no final. Não quer dizer que eu não tenha ali questões com estoque em algumas operações, não quer dizer que eu não tenha operações dando prejuízo nesse período, tá? Então, é importante ter essa noção do operacional financeiro antes da tomada da decisão, mas no que tange o setor como um todo, eu acho que a gente vê empiricamente que é promissor e está consideravelmente descontado, tá? As operações que a gente tem em carteira estão bem no operacional financeiro, e aí MRV que ainda não lançou prévia, tá? Cirela, que já está incluso aqui, e Melnick, eu vejo como muito tranquilas as operações, incluiria aí, inclusive, a Zetec, que é outra operação que está muito bem, que também não saiu a prévia ainda, tá? Sigo tranquilo com os ativos e com o setor zero preocupado com os ativos que eu tenho em portfólio, acho que a gente tem tudo aí para ter uma retomada nesse preço a níveis mais casados com essa evolução operacional. Aguardo os resultados do trimestre, mas não vejo os resultados especialmente dos ativos do portfólio como negativos, tá? Especialmente com esse início de arrefecimento de custo, por exemplo, de matérias-primas como minério de ferro, que eventualmente vai afetar o custo do aço, que eventualmente deve ser repassado para o INCC, o Índice Nacional de Constituição Civil, que deve reduzir um pouco a pressão inflacionária nesse setor aqui. Talvez não no próximo trimestre, mas nos próximos trimestres, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã, a live da Warren logo cedo e na sequência o Compom da Tese. Valeu, galera!